E trilha os seus caminhos, feliz és tu se teme o Senhor. E trilha os seus caminhos, do trabalho de tuas mãos as de viver, serás feliz, tudo irá bem, felizes os que temem o Senhor. E trilha os seus caminhos, a tua esposa é uma videira bem fecunda, no coração da tua casa. Os teus filhos são rebentos de univeira, ao redor de tua mesão. Felizes os que temem o Senhor, que trilha os seus caminhos. Será sim abençoado todo homem, que teme o Senhor. O Senhor te abençoa e diz, Senhor, cada dia de tua vida. Felizes os que temem o Senhor, que trilha os seus caminhos. Felizes os que temem o Senhor, que trilha os seus caminhos. Felizes os que temem o Senhor, que trilha os seus caminhos. Felizes o Senhor, que trilha os seus caminhos.